Na análise de Marx, a gente vai falar um pouco sobre a ideologia dele. Lembrando que na aula passada eu apresentei o contexto histórico que por ele foi vivido. E obviamente entender o que ele viveu, entender pelo que ele passou, entender a realidade a qual ele estava inserido, é importante para a gente entender também como que ele desenvolveu a ideologia dele, não é mesmo? Então vamos lá, lembra-se, assista a aula passada que eu falo bastante sobre isso. Sobre o contexto que ele viveu. Então, a ideologia de Marx é desenvolvida seguindo como base as lutas de classe observadas no decorrer da história. Ele fala que as lutas de classe são agentes transformadores importantíssimos para uma mudança histórica e cultural. E essa é uma das bases do pensamento dele. Ou seja, ele bota realmente a luta de classe em um papel de mudança, um papel muito forte de uma mudança, de uma realidade, certo? Então, o pensamento dele é voltado para isso, para desenvolver de uma nova luta de classe, que a gente vai ver daqui a pouco. Ele explana a relação dialética, opositora, ou seja, existe o vermelho e existe o azul. Isso que é dialética, né? E o vermelho e o azul são coisas opostas que nunca vão se encontrar. Um exemplo bem bobo, né? Aqui. Então, quem estaria no papel dessa relação dialética? Seria a burguesia e a classe trabalhadora, certo? Então, ele fala que os interesses da burguesia nunca vão chegar aos interesses da classe trabalhadora, nem vice-versa. São interesses opostos, dialéticos, né? São classes dialéticas. Eles têm uma relação dialética que nunca vão se encontrar, tá? Então, ele defende que a classe dominadora sempre vai estar no papel de conforto, né? Ou seja, ela não vai querer sair desse papel de conforto. Então, resta a classe operária, que está ali no papel de dominado, de oprimido, tomar em consciência que precisa organizar uma luta de classe, né? Afim de tornar sua vida um pouco mais digna e justa. Então, ele fala isso. A luta tem que vir da base. Tem que vir da classe operária. Antes, pouquinho antes da Revolução de 1848, que ocorreu na França, o livro Manifesto Comunista é lançado, né? É um livro muito importante, assim, da história, né? E talvez um dos trabalhos, se não, o trabalho mais importante de Marx, né? E esse trabalho tem o intuito de conscientizar os operários diante da sua realidade e fazer um apelo para que eles bultem, né? E, aliás, surge uma dica aqui. Esse livro, o Manifesto Comunista, ele foi escrito para a classe operária, que era uma classe que tinha, assim, uma educação bem arcaica, né? Então, ele deve utilizar, ele utiliza palavras mais simples para dialogar com essa classe. Então, pode ser um livro interessante para a gente começar a se aproximar aos ideais de Marx. De Marx, desculpa. Aos ideais de Marx. Então, me recomendo bastante esse livro como primeira leitura de Marx, beleza? E a luta dos operários deve fazer com que surja uma cidade sem classe, sem desigualdade. Ou seja, a luta de classe, ela tem que ter o intuito de se extinguir as classes. Não é estranho isso, né? Mas é exatamente isso. A luta de classe tem que ter o intuito de tornar, sabe, um mundo sem desigualdade social. Para tornar o mundo um mundo mais justo para todos, de forma igualitária. Então, esse é o intuito da luta de classe. Para que no final da luta não se tenha uma diferença de classe, não se tenha classes que não sejam iguais, né? Onde não se tenha desigualdade, beleza? Então, tá. Então, vem comigo que aqui tem um selo de atenção ENEM, um selo que vai ser bem recorrente nas minhas aulas, que, assim, são temas, né? E tópicos importantes que podem crer na sua prova, no seu vestibular, beleza? Então, Marx desenvolve o conceito de mais-valia, né? Que é um conceito importante que pode ficar na sua prova, né? Que mostra a exploração sofrida pelos trabalhadores, já que a relação entre tempo e força necessária para fabricar o produto não são condizentes com o salário que por ele é recebido. Então, é injusto para a classe operária essa relação, né? Elas trabalham demais, elas se esforçam demais para produzir uma mercadoria e, no final das contas, o salário dela é muito baixo, não é condizente com esse esforço, com esse tempo, né? Demandado para se produzir a mercadoria. Então, o trabalhador vende a sua força de trabalho para a fabricação de mercadorias que vão trazer o lucro. Não para ele em si, não para o trabalhador. Mas esse lucro vai ir diretamente para o bolso dos donos de indústria, da classe burguesa, dos burgueses, né? Então, essa é uma relação que Marx traz, uma relação da mais-valia, né? Esse conceito de mais-valia traz uma relação muito nítida, né? Da injustiça sofrida pelos trabalhadores nessa época. Por isso que é um tema muito importante, bem valorizado nos vestibulares. Até porque é um tema atual que a gente vai discutir na aula que vem, né? Que eu vou trazer Marx para a atualidade. Mas vamos focar aqui na ideologia de Marx. Também temos dois tipos de mais-valia. Primeiro, eu vou falar sobre a mais-valia relativa, que é a relação entre o aumento de produção com o auxílio da tecnologia, com o aumento do lucro, e a permanência do mesmo salário que a operária recebe. Então, o lucro não é dividido e se concentra na mão da burguesia. Vamos trazer um exemplo. Tem uma indústria, essa indústria gasta um dinheiro para trazer uma máquina, né? Essa máquina, obviamente, vai fazer com que se produza mais mercadorias. O que, obviamente, também vai trazer mais lucro para essa indústria. Porém, esse lucro, ele vai ser distribuído igualmente entre todos os operários? Não. Esse lucro vai se concentrar no bolso dos burgueses. Entende? Então, mesmo com uma máquina que produza mais, que traga mais lucros, esse lucro nunca vai ir para o bolso do operário. Ele sempre vai se concentrar no bolso da burguesia. Certo? E também temos a mais-valia absoluta, que é uma relação entre a incongruência do salário recebido pelo trabalhador e seu tempo de trabalho, e seu tempo e seu esforço. Nesse caso, o lucro se concentra na burguesia pela exploração da jornada de trabalho dos funcionários. Certo? Continuando, hein? Atenção, Enem. Alienação. O que Marx fala sobre alienação? Para Marx, é o processo de desumanização da classe trabalhadora por jornadas e funções de trabalho exaustivas e sem significado. Aliás, já que não concentra o lucro, dificilmente o trabalhador vai conseguir comprar o que ele mesmo produz. Não é mesmo? E Marx reitera sua crítica ao capitalismo ao apresentar o conceito de alienação, já que apresenta a indústria trazendo o ser humano como peça de engrenagem capitalista. Certo? Então, a alienação retratou muito bem que a gente falou um pouquinho na aula passada que seriam trabalhadores que não querem trabalhar porque aquele trabalho não traz um significado para ele. Já que ele não vai lucrar com isso, com o trabalho, ele sempre vai receber o mesmo salário, ele não vai lucrar com isso e não vai ser algo que vai ter um valor pessoal. Ele vai trabalhar muito, geralmente em processos repetitivos, que não vai trazer o valor pessoal para ele mesmo. Então, a gente entra numa questão de desvalorização. Certo? E trazendo esses seres humanos como peças de engrenagem. Outro tópico importante que pode cair no CNN é sobre o fetichismo da mercadoria. A princípio, vamos entender o que é. Marx atribui uma crítica ao valor compreendido de uma mercadoria, já que não é real. O valor final de uma mercadoria não leva em consideração a matéria-prima utilizada e muito menos todo o trabalho feito em sua produção, declarando assim uma desvalorização do trabalhador. Então, o valor final de um produto não está levando em consideração todo o sofrimento, todo o esforço, todo o tempo que aquele trabalhador, que aquela classe operária, aquela classe trabalhadora, demandou para se construir realmente aquela mercadoria. Então, esse valor final não está levando em consideração, está retirando-se da fórmula. E isso é bem declarado, na minha opinião, e na opinião de Marx também, uma desvalorização do trabalho, do trabalhador, da classe trabalhadora. E o valor de uma mercadoria perde simplesmente sua atribuição com utilidade e vai além. A mercadoria é vendida com valor subjetivo, sendo atribuídos a ela preços que vão contra todo o processo de fabricação e sua função final. Por exemplo, um logotipo pode aumentar o valor de uma mercadoria espionosamente. Então, a gente pega, por exemplo, não sei, o celular da Apple, tem uma maçãzinha lá e aquela maçãzinha vai trazer aquele valor, o valor dessa mercadoria, que seria o celular, elevar muito. E mesmo com essa elevação enorme desse valor, que tira o valor real daquele objeto, denota ele o valor subjetivo, mesmo assim, o trabalhador ainda não recebe os lucros advindos dessa valorização subjetiva. Então, a gente pode relacionar com a maçãzinha também. Então, é uma coisa que é interessante a gente se pensar. E na próxima aula, eu vou falar sobre Marx na atualidade. Certo? Vou trazer Marx para contextualizar a sociedade atual. E a gente vai perceber que Marx realmente é extremamente atual. Extremamente atualizado e contemporâneo. Não moderno. Contemporâneo e atual. Ele ainda está presente. Especialmente os marxistas ainda estão presentes na atualidade porque Marx consegue, ainda com as ideias dele produzidas há mais de um século atrás, apresentar uma crítica bem construída da sociedade atual. De 2021. A gente vai ver isso na aula que vem. Tudo bem? Um abraço. Lembre-se de acessar o site do Cursinho Popular e ver lá o material escrito, os outros vídeos de outras disciplinas também. Porque isso vai ser muito importante e vai te ajudar muito para passar o seu vestibular. Beleza? Até a próxima. Tamo junto. Espero que estejam bem. Que fiquem bem. E é nóis. Tchau. 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 E aí